Trabalho duro a semana inteira Pra chegar na sexta eu ficar de bobeira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira No grupo do zap a galera comenta Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira Naqueles piques chegou o grande dia Agonia hoje tudo acontece Vai ser gelo, sem stress De boa, de boa, vai ser gelo, sem stress A festa bombando, a festa bombando, solto parando O que é que acontece, esquece, esquece Coloca a mão na cabeça Deixa aí, deixa aí, vai Olha, desce, desce, desce Esquece, esquece, esquece Desce, desce, desce Esquece, esquece, esquece Coloca a mão na cabeça Tá gostoso, tá gostoso Não para não Esquece, coloca a mão na cabeça Desce, escoloca a mão na cabeça Esquece, coloca a mão na cabeça Esquece, coloca a mão na cabeça Esquece, coloca a mão na cabeça Esquece, olha o balanço, olha o balanço Trabalho duro a semana inteira Pra chegar na sexta eu ficar de bobeira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira No grupo do Zap a galera comenta Vai ser, vai nascer Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira Naquele spick chegou o grande dia A guria hoje tudo acontece Vai ser gelo Esquece, vai ser gelo Esquece, vai ser gelo A festa bombando A festa bombando Solta o parango Esquece, esquece, esquece Coloca a mão na cabeça Desce, desce, desce Agora, 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 agora Sacanagem, vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Coloca a mão na cabeça Esquece, coloca a mão na cabeça Esquece, vai ser gelo E desce, coloca a mão na cabeça E desce, 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 desce Esquece, 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 coloca a mão na cabeça E no chão, no chão, no chão, no chão Esquece, coloque a mão na cabeça Que delícia